O encontro foi na Praça Hélida Gisele e no Conjunto Coab na Nova Caxias. Mulheres do programa Mulheres em Movimento, da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres, fizeram um aulão marcando a retomada das atividades que estavam interrompidas por conta da pandemia. Luzinete Galvão estava ansiosa para o retorno e afirma que o PMM faz a diferença na vida de muitas mulheres. Você tem mais saúde, até mais vida longa, se alimenta bem, dorme bem, você se exercita, é maravilhoso. Realmente é saúde, quem não faz é bom vir. A secretaria veio com esse retorno, mas nós estamos seguindo os padrões contra o Covid, estamos com distanciamento e estamos também com essa questão da disponibilidade da quantidade de mulheres. O programa Mulheres em Movimento atende em polos, mas agora com o retorno das atividades, cinco locais foram selecionados para que as atividades ocorram ao ar livre, mantendo o distanciamento e com o uso de máscara. São cinco praças, na Praça da Rodoviária, na segunda, na terça-feira na Praça do Ipen, na quarta aqui na Praça da Coab, na quinta no Ponte e sexta-feira na Praça da Chapada. Obrigado. 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 Obrigado.